Meus amigos, mais um ataque à família brasileira, família tradicional brasileira. Testa feita, vocês vão ver a análise de um videozinho que eu captei na internet. Está bem configurado, direitinho, para a gente poder analisar junto e fazer a nossa crítica. Vamos acompanhar o vídeo. Veja só o que esse pervertido e inconsequente faz questão de deixar bem claro em relação à família. Ah, porque vocês querem destruir a família? Sim. Esperemos. Não é? E se a gente não quer, não vai ser ameaça. Não tem nada de novo. Ele só expressou publicamente o objetivo político desse grupo. Destruir a família. Confirmou o que nós sempre fizemos questão de alertar aqui. É, aí vem um bando de alienados aqui dizer Ah, a comunidade LGBT só quer ser respeitada. Ah, eles não querem o mal para a família. Eles só querem ensinar as criancinhas a respeitar as diferenças. Mentira. Mentira. Não sou eu quem estou dizendo. Escuta aí mais. Vocês só são ameaça se mexem nisso daqui. E a gente vai dizer o quê? Então a gente não quer ser ameaça? Não. Se a gente quiser ser ameaça, está todo o caminho traçado. É ali que a gente vai mexer e é ali que a gente tem que mexer. Que esse vídeo aí sirva para você entender que o nosso combate incansável a essa militância, militância perversa e doente, não pode parar. Esse movimento político LGBT não é sobre a defesa de homossexuais. É uma agenda global que destrói a família. Ah, porque vocês querem destruir a família. Sim. Queremos. Pois eu tenho uma notícia. Não vai não. A família é a célula mater da sociedade criada por Deus, ainda que muita atacada permanecerá de pé. Jamais aceitaremos que grupos minoritários se achem no direito e disseminar absurdos como esse. Vamos continuar defendendo a família. E por mais que o homem, no seu pecado, queira desmantelar o que Deus fez, a família vai permanecer de pé. E eu, como deputada, continuarei defendendo a família na esfera legislativa, atendendo aos anseios do povo. Eu não estou falando dos evangélicos. Eu falo do povo, da família brasileira, que rejeita essas aberrações e que sabem que sem a família o ser humano é incompleto. Se preparem, porque essa batalha está só começando. Vira aí? Temos que ficar atentos. Muito atentos. Porque a invasão dentro do nosso lar, das nossas crianças, é uma coisa propositalmente inserida no dia a dia, batendo aquela frase da água mole, peda dura, tanto bate até que fura. É essa técnica que esses pervertidos usam. Mas não vai acontecer que nós somos maiores e não vamos permitir. Um abraço. Inscreva-se aqui no nosso canal TV Calcaia no YouTube. E ative as notificações. Até logo mais.